A viúva de Guilherme de Pádua falou pela primeira vez os detalhes da morte do assassino de Daniela Pérez em uma postagem no Instagram. O pastor evangélico morreu em seus braços após sofrer um infarto fulminante. Abre aspas. A morte de Pádua foi divulgada na noite de domingo pelo pastor Márcio Valadão, que é líder da Igreja Batista da Lagoinha, congregação que o ex-ator frequentava.